Carolina em 2002 se casou com Maurício e juntos tiveram dois filhos Em 2005 nascia Cora, a primeira filha da atriz que recentemente completou 19 anos Em 2017, ela teve seu segundo filho, o Tom, que atualmente tem 7 anos Nos dias atuais, Carolina está com 49 anos E atualmente está no ar na reprise de Cabocla, Vivendo a Mariquinha Na trama, ela faz par romântico com o Malvino Salvador, o Tobias A última aparição de Carolina em novelas foi Salve-se Quem Puder, interpretando a personagem Agnes Uma curiosidade é que Carolina tem uma irmã atriz, a Regiane Arruda, a Kiki de O Cravo e a Rosa Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado E se vocês assistiram até aqui, não esqueça de deixar aquele like aí pra gente Então é isso, até a próxima, valeu Tchau Tchau